Você vai crescer e então verá como é bom sofrer, sofrer e amar Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim Eu te esperarei até o fim, até o fim O amor é assim, nos faz sofrer Com você serei capaz de morrer Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim Eu te esperarei até o fim, até o fim O tempo passa depressa, querida Então nós dois uniremos nossas vidas Você vai crescer e então verá como é bom sofrer, sofrer e amar Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim Eu te esperarei até o fim, até o fim O amor é assim, nos faz sofrer Com você serei capaz de morrer Se eu não sou seu bem, porque é jovem pra mim Eu te esperarei até o fim, até o fim Até o fim